Aplausos 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 O que tens? Por que choras tanto? Quem disse isso? Quem falou comigo? E a hora é essa? E quem é você? Sou uma rosa. Não sabe reconhecer uma rosa? É que eu nunca vi rosas falantes. Nem ouvi palhacinhos chorões. Palhacos são sempre alegres. E é por isso que eu choro. O dono do circo vai acabar me mandando embora. Não sou alegre. Quem é que quer ver um palhaço triste? Oh, não comece de novo. Quer conversar? Se chorar vai lhe porrar a pintura. E daí? Daí que vai ficar um palhaço triste e seio ainda por cima. Tem razão. Mas aí você está com tanta vontade de chorar. Sente alguma dor? Então não vejo motivador do choro. Já disse. Choro porque sou triste. E com isso vai ficando cada vez pior. Cada vez mais triste. Viu como é? Olha quanta tristeza. Acho que cismou com a tristeza. Tomou gosto pelo choro. Que nem tem as perroquinhas que levam o tombinho à toa e continuam chorando. Mesmo depois que o cidador passa. Não me fale em tombos. Não me fale. E por que não? Porque esse é um dos motivos de eu ser triste. As palhaçadas todas acabam em tombos, tombos e mais tombos. E sabe? O público inteiro ri. A criançada ri. Mas ri mesmo. Com gosto. Ninguém se lembra de perguntar. Doeu? Machucou-se? Você vê. Gostam das palhaçadas, mas com o palhaço mesmo ninguém se lembra. Ó, que tolice. Até as rosas. Até as rosas pouco se encortam com o centro dos palhaços. Faz pouco tempo que aqui esteve um menino. Espere. Parece que ele vem voltando. Você viu? E o menino com a bola? É claro que eu vi. Você acha que ele gosta daquela bola? Acho que sim. Parecia se divertir com ela. No entanto, nunca ia perguntar se a bola se machucou. A bater no chão. Desculpa, mas essa foi a maior tolice que eu já ouvi. A bola é feita de borracha. A bola foi feita para voar. Você não é capaz de tirar a lição alguma do que viu? Não estou entendendo o que você quer dizer. Então ouça. O menino tem a bola. O menino joga a bola. A bola pula. O menino se diverte. Ele ama a bola porque a bola o diverte. O menino vai ao circo. O palhacinho pula no brincadeiro e cai. Cai de engraçado. O menino ri e bate palmas. Ele ama o palhacinho porque o palhacinho faz rir. Mas palhacinhos não são de borracha. Não, não são. E isso é ótimo. A bola não pode estimar o menino que brinca com ela. Mas o palhacinho pode amar a criança que ri dele. Então você acha que não é maldade, reino dos meus combros? É claro que não. Diga-me uma coisa. O que espera-se de uma rosa? Espere. Deixe-me pensar. Já sei. Espera-se de uma rosa que ela seja bela e tenha perfume. Exatamente. Que seja bela e perfumada assim como eu. Que bom, mentira, hein? O palhacinho, o que se espera? Não, não responda. Eu lhe direi. Parece que não seja engraçado. Que se sabe a dar de balhota, tem que levar tombo sem se machucar. Percebeu? Acho que eu andava meio errado. É claro que estava precisando só em você mesmo. Onde é ter esse que evoluir com a sua causa? Pois é, Henrique? É tão bonito. Perfumar é maravilhoso. Opa, vamos sentar nesse banco. Um pouco só. Eu, secretário, tarde para o outro ano. Ah, né? Vai se fazer. Boa. Ainda estou de pernas molho por causa do medão que passei no colégio. Medão? Por quê? É que hoje na minha sala deu uma baita confusão. Subiu uma caneta bacana e de ouro. E a professora falou que ia registrar a mochila de todo mundo. Essa não. E essa caneta apareceu? Claro. O babaca do dono não sabe procurar direito. Estava no meio das coisas dele. Não precisava ter feito tanta confusão. Me deu um susto. Eu não tinha nada a ver com o caso. Mas se registrasse a minha mochila, eu estava livrinho da Silva. Por quê? Ora, a professora já falou que não é para levar nada na mochila, fora os livros. E eu tinha levado o Zé Cebola. Zé Cebola? Que bicho é esse? Você não sabe? O Zé Cebola é o fantoche do Pedro. Que ele carrega para o outro lado. Fantoche? Eu nunca vi um fantoche. Ué, então mostra para o paralelo a Pedro. O Zé Carrivento? Que bicho é o molenga? Molenga nada. É muito engraçado. Molenga? O que é isso? Você se chamou de molenga? Olha que eu ligo, hein? Eu ligo. Sou perigo. Péligos. Sou campeão de calanteca, fuente, amigada. Comigo ninguém pode, pode não Quer ver? Quer ver só? Que bizarro, como você consegue mexer com esse boneco? E essa voz, como você consegue fazer? Você não sabe? É a voz que ele sabe, que ele sabe mostrar todo mundo Então imita a professora que eu quero ver Isso não O que vai? Ora, a gente precisa especiar a professora, você não acha? Santinho Santinho, Santinho nada Santinho está na igreja como cabelo O Pedro também tem o seu toque Ele sempre faz teatrinho para o Velocidade do Vinhão Legal, você cobra a entrada? Eu não, eu é em V lá Mas então você não ganha nada? Ora, eu me divirto alegando os outros As crianças da minha rua são pobres O bom todo dia ao cinema Nunca viram teatro, não tem televisão e nem nada É uma festa quando chamo para ver meu teatrinho Minha irmã mais velha me ajuda Ela sabe cantar e tocar violão Fazemos números variados Você precisa ver como os pequeninos gostam Eu fico tão feliz quando eles ficam rindo e conversando com meus fantoches Como se fosse gente de verdade Conversando? Né, se eu não caio Ótimo Conversando? Conversando sim Sabe por que tem tempo tempo que você acha que ele não pode um pato? Pois eu aposto que você gosta Obviamente você fica na canteira quietinha Fica ou fica? Conversa ou não conversa? Muito quieto eu não fico mesmo E sempre converso um pouco Olha ela, olha ela, olha ela respondendo fantástico Puxa vida, quando você percebe eu tenho que trabalhar no cinema Eu não É no teatro? Que nada Já sei Na televisão Nada disso Então o que você quer ser? Palhaço Palhaço? É, palhaço E por que não? É, mas não quero te dizer a vida Se quiser, deve ser muito divertido Não é por isso que eu quero ser palhaço Eu quero ser palhaço para dar alegria a toda a gente Com essa conversa estamos há muito atrasando Para ver que minha mãe vai vir bater É, vamos embora Bravo, adorei esse Pedro Ele é um garoto 100% Também acho E você viu só a rosa Ele quer ser palhaço Palhaço assim como eu Ai, que legal Moço, eu queria tirar a minha sorte Quem quer tirar a sorte aí? Eu Ah, tem um pequeno problema O macaquinho que tira os papéis de sorte Hoje não veio É dia de folga dele Que pena Que bonitinho Então o macaquinho tem folga como gente Claro, ele fica fazendo acambalhotas em galhos E comendo bananas Para ele é um programão Bom sim, que diz que não vou Posso pegar o papelzinho mesmo? Claro, e como você é muito gentil Fica de graça, está bem? Que bom, obrigada Vamos, tire um cor de rosa Pega o azul que é mais bonito Se tirar azul é sorte de menino Pronto, vai isso Você é uma boa menina É bonita, estudiosa, muito amada por tudo Com um pouco mais de esforço Terminará os seus estudos Como as mais belas notas Terá uma brilhante carreira Depois casará E terá muitos filhinhos Que serão bons para você Como você é para os seus pais Seu número da sorte é 14 Viva! Que sorte bonita! Aposto que todas as sortes deles são assim Claro Todos querem ouvir boas palavras Todos precisam ter esperança Se você acreditar que será feliz Logo, certamente Encontrará a felicidade Adeus Dê lembrança do seu macaquinho Tchau Que beleza de música Dá vontade de dançar Dançar assim, ó Ai, olha assim Eu vou ver o número Eu vou ver o número A patroa quer uma rosa Vamos ver se encontra alguma bem bonita Seu jardinheiro, bom dia Hum, bom dia Seu jardinheiro O senhor vai cortar essa rosa? Não é da sua conta Desculpa, não quis ser o prometido É que, seu jardinheiro Ela é uma rosa tão linda Por isso mesmo que vou levá-la Se fosse feio, eu deixava isso Mas é uma rosa com tão bons sentimentos Como? Então disse essa Deixa pra lá Seu jardinheiro Deixa a rosa aí Eu darei qualquer coisa em troca Por acaso você quer comprar esta rosa? Não Comprar não posso Não tenho dinheiro Deixa eu pensar Já sei Eu farei rir É isso Nada me parou aqui hoje Não? Não mesmo? E por quê? Meu netinho Meu único netinho está muito doente Ó, sinto muito Espere Não faça isso Mas eu Não, mas eu não fico Seu jardinheiro Veja a rosa onde está E eu irei visitar seu netinho Não acha que ela gostaria de ver isso? Que bela ideia, aparecinho Como a sua visita alegrará o meu neto Fique com essa rosa Eu direi ao patrão que não havia uma bela por se ferro canteiro Que boa notícia Seu jardinheiro A sua casa é aquela no fim de jardim? Isso, isso mesmo Ok, logo estarei lá, até mais Até logo mais Não se esqueça Nós estaremos esperando Como sua visita alegrará o meu neto Ai, ai Que alívio Obrigada, querido Meu herói Querido? Herói? Não é preciso exagero, rosa Dessa você escapou Mas me diga Por que você não quis ir para o vaso de cristal? As rosas têm vida curta Você pelo menos acabaria em um lugar bonito E adorado por todos Ah, não Desabrochei ao sol E ao sol quer morrer Não importa que minha vida seja puta Mas que seja bela À tarde eu dançarei com a brisa À noite me fritarei com as gotinhas de arvário E pela manhã Oh, pela manhã virou um beija-flor Um lindo beija-flor Que conheci quando era apenas um botão de rosa Ele prometeu me visitar Quando as brisas minhas tétalas Que bom Salvei a sua vida E farei o menino doente rir Já vi que não existe mais parecido triste? Não mesmo Adeus tristeza Você só me fez infeliz Muito obrigada, rosa Aprendi muito com você Até mais Adeus parecido Vai em conta da sua felicidade A minha vida amanhã Nas altas da felicidade da flor O amanhã Simples dará uma alegria Para quem souber se esperar Aplausos 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 Obrigado.